Oi gente, eu estou em frente ao polo e tem essa loja chamada Cagnua, uma loja linda, maravilhosa, de roupas masculinas, que tem tamanhos grandes de camiseta, ela vende em atacado e de quinta e sexta ela vende no varejo. Vou mostrar para vocês o cartãozinho. O atacado é 12 peças, tá? E se você comprar no atacado, você pode variar as peças, por exemplo, pegar uma camiseta, uma camisa, uma calça. Nossa, não está focando meu celular, gente. Ai meu Deus, eu vou derrumar minha câmera, viu? Logo, logo eu vou estar com a câmera de novo. Deixa eu focar aqui para vocês verem. Então, aí você pode misturar as peças para comprar no atacado. Ai, será que já deu? Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Se caso vocês não conseguirem ver. Então, aqui vende de quinta e sexta no varejo e não abre aos sábados. Não abre aos sábados. E o legal é que tem tamanhos grandes de camisetas. E o preço do atacado, ele é bem, bem mais em conta do que o preço do varejo. Por exemplo, chega a ser cinquenta por cento. Então, umas camisetas assim, está na faixa de quarenta e cinco reais no varejo. Eu vou passar o preço direitinho para vocês. É que eu anotei no papel aqui. Peraí que eu vou falando aqui porque... Peraí, só um pouquinho. Ó, as polos, que são essas daqui, elas vão até o tamanho extra G. Elas custam trinta e nove e noventa no atacado e no varejo ela sai oitenta reais. Peraí, um pouquinho, gente. Me desculpa, mas é que eu estou tão atrapalhada aqui com o celular. Não estou acostumada a filmar com o celular. O celular não dá zoom. Vocês sabem que eu adoro dar zoom, né? Olha. Então... Aí, tem as camisetas que custam dezessete e noventa no atacado e quarenta e cinco no varejo. Deixa eu mostrar para vocês algumas delas. Vocês, só um pouquinho, mas... Vou mostrar uma camisetinha aqui. E elas vão até o extra G. Então, tem umas camisetas muito lindas. É marca própria deles. Deixa eu guardar, moça. Pode, pode falar. Deixa eu pegar mais uma. Não, isso a gente sabe. É variar e é bermuda. Certo. Aí, tem as camisetas estonadas. Que elas estão... Peraí, deixa eu ver aqui. Estonada. Vinte e nove e noventa no atacado. Setenta no varejo. Eu vou mostrar para vocês a vitrine, que a loja está cheia. Não dá para mim... Não dá para mim ficar olhando o da Arara. Olha aquela ali, ó. Tá vendo? Ó, essa daqui. Camisetas estonadas maravilhosas. Vinte e nove e noventa no atacado. Setenta no varejo. E ela vai até o GG. Então, o tamanho é o GG. Deixa eu ver. Camisas. São camisas também. As camisas é setenta e quatro e noventa no atacado. E cento e cinquenta no varejo. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Tamanho das camisas. Deixa eu ver aqui, que eu marquei. Ai, meu Deus. Tamanho das camisas. Vai até o G1. Ou tamanho seis. G1 ou seis. G1 ou seis. G1 ou seis. G1 ou seis. As calças. As calças vão do... Peraí. Calças vai do trinta e seis ao quarenta e oito. Pus a sessenta e nove reais no atacado e cento e trinta no varejo. Tem calças rasgadas. Lindas, lindas. Tanto faz ser jeans ou ser de sarja. É o mesmo valor, tá? A gente ia suja. Mas eu acho que é pequena, né, irmão? É. Eu acho que eu vou pegar quarenta e quatro. Quarenta e quatro. Quase um bagulho do braço, ó. Quase uma essa. Essa é de oito. Essa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essa calça é com quarenta e quatro. Deixa eu ver. Ah, estou sentindo tanta falta na minha câmera. Ela já vem com o cintinho, moça? Já vai com o cintinho? É sem o cinto, tá, gente? Agora as bermudas. Bermudas, bermudas, deixa eu ver. R$59,90 na rotacada, R$100 no varejo. As bermudas. As do 36 ao 48. R$299,42 e 44. Eu já pedi, tá? Tem muito, muito. Eu queria mostrar mais coisas, mas tá super lotada a loja e eu não quero atrapalhar. Vou mostrar uma estonada aqui fora. Certo, gente? Olha, o preço da vitrilha somente deve estar caro. Então, é na Barão de Ladágua. Depois eu coloco o endereço certinho na decisão do vídeo, que eu acho que não apareceu direito no cartão. Tá bom? Beijos, até o próximo. Tchau. Tchau.